9 benefícios do orégano para a saúde 1. Previne o câncer O orégano é rico em antioxidantes como o carvacrol e o timol, que ajudam a neutralizar os radicais livres que se formam em excesso no organismo, reduzindo assim o dano celular, e a evitar o crescimento de células cancerígenas, prevenindo e diminuindo o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer, como de ovários, de próstata e a leucemia. 2. Ajuda a diminuir o colesterol O consumo regular de chá de orégano pode ajudar a diminuir a concentração de colesterol ruim, o LDL, já que essa planta aromática contém grandes quantidades de compostos com propriedades antioxidantes, como os flavonoides, timol e carvacrol, prevenindo doenças cardiovasculares. 3. Melhora a digestão O orégano é um bom antiespasmódico e aumenta a produção de sucos gastrointestinais, favorecendo a digestão. Dessa forma, o orégano é uma ótima opção para melhorar a dispepsia, flatulências, espasmos e cólicas intestinais. 4. Ajuda na eliminação de secreções respiratórias O orégano, quando consumido na forma de chá ou xarope caseiro, pode atuar sobre os brônquios, aumentando a produção de secreções pulmonares, e por isso é considerado como sendo um bom alimento com ação expectorante. De forma geral, o orégano pode ser utilizado para auxiliar no tratamento da bronquite, da tosse seca, do resfriado comum, da sinusite e da laringite. 5. Alivia as dores musculares Devido à propriedade antioxidante e anti-inflamatória, o orégano ajuda a relaxar os músculos e a diminuir algumas dores, como torcicolo e lombalgia, por exemplo, sendo recomendado para isso aplicar diretamente o orégano na pele, na forma de cataplasma ou óleo essencial. 6. Controla a diabetes O consumo diário de orégano possui efeito antidiabético, já que é capaz de bloquear algumas enzimas que atuam no metabolismo da glicose, promovendo o equilíbrio do açúcar no sangue, podendo ser útil para ajudar no controle da diabetes e da pré-diabetes. 7. Previne o envelhecimento precoce O consumo diário de orégano pode prevenir o envelhecimento precoce, pois é rico em compostos antioxidantes, como os flavonoides e a vitamina C, que ajudam a neutralizar os radicais livres em excesso, prevenindo o dano celular e mantendo a pele mais jovem e mais saudável. 8. Ajuda na perda de peso Os componentes anti-inflamatórios e antioxidantes do orégano promovem a diminuição da inflamação e das gorduras do organismo, sendo um alimento muito útil para ser utilizado em dietas de emagrecimento, ajudando a reduzir o peso corporal de maneira mais eficaz. 9. Combate vírus, bactérias e fungos O orégano possui propriedades que ajudam a tratar algumas infecções, como gripes, infecções urinárias, herpes e candidíase, já que seus compostos, como o carvacrol, diminuem a atividade dos micro-organismos que causam essas infecções, ajudando a curá-las de forma mais rápida, e por isso pode ser indicado como complemento ao tratamento médico. 10. Como consumir O orégano pode ser consumido através do uso das folhas frescas ou desidratadas, e é facilmente cultivado em pequenos jarros em casa. As folhas secas devem ser substituídas a cada 3 meses, pois elas perdem o aroma e o sabor com o tempo. Essa erva pode ser usada na forma de chá ou para temperar alimentos, combinando muito bem com ovos, saladas, massas, pizzas, peixes e as carnes de carneiro e frango. Além de ser utilizado na cozinha, outras formas de aproveitar as propriedades do orégano para melhorar a saúde são 1. Chá Uma forma muito popular de consumir o orégano para obter seus benefícios é fazendo o chá da seguinte forma. Coloque uma colher de sopa de orégano seco em uma xícara de água fervente e deixe repousar de 5 a 10 minutos. Depois coe, deixe amornar e beba de 2 a 3 vezes por dia. 2. Xarope Esse xarope atua como expectorante, ajudando a eliminar as secreções pulmonares e assim alivia a tosse. Para isso, deve-se misturar uma colher de chá de orégano e uma colher de sopa de mel, esquentar no micro-ondas por 5 segundos e tomar de 2 a 3 vezes por dia. 3. Óleo Essencial O óleo essencial de orégano pode ser aplicado na pele, usado para fazer inalações ou ser ingerido em forma de cápsulas, ajudando a tratar o herpes labial, a candidíase, dores musculares ou dores digestivas. Para utilizar na pele, é indicado diluir uma gota de óleo essencial de orégano em 5 ml de óleo carreador, que pode ser de oliva ou de coco, para aumentar a sua absorção e diminuir o risco de irritação. O óleo essencial de orégano não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou em período de amamentação, nem por crianças de até 12 anos de idade. 4. Vapor O vapor de orégano ajuda a dissolver as secreções pulmonares e a melhorar as doenças respiratórias, como a bronquite e a sinusite. Para isso, deve-se ferver 1 litro de água em uma panela juntamente com um punhado de folhas de orégano. Quando a água começar a ferver, deve-se desligar o fogo e inalar profundamente e cuidadosamente o vapor. Se você assistiu até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. E se você deseja ter uma vida mais saudável, leia a descrição do vídeo. E se você assistiu até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. E se você assistiu até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.